Ao contrário de uma reportagem veiculada pelo jornal O Globo, torcidas organizadas de São Paulo negam promoção de ato contra Jair Bolsonaro ou apoiadores do ex-presidente em manifestação agendada para domingo dia 25 de fevereiro. Procuradas, organizadas como Mancha Verde, Independente Gaviões da Fiel dizem não proceder o teor das informações promovidas pelo Globo. Negam também estar organizando qualquer tipo de protesto. A desinformação passou a circular nas redes sociais e chegou a ser pauta na coluna Panorama Esportivo, ligado ao Jornal da Família Marinho. Alguns grupos de torcidas organizadas, sobretudo de São Paulo, ligados ao movimento antifascista marcaram uma manifestação em prol da democracia, diz o texto desinformativo. O local e o horário são os mesmos em que haverá um ato organizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, suspeito de tramar um golpe de Estado, acrescenta a matéria. Após a fake news viralizar, a diretoria da Mancha Verde, torcida do Palmeiras, enviou uma nota e negou que tenha feito qualquer convocação para que seus associados compareçam a manifestações de cunho político. Já a torcida independente, do São Paulo, garante que não se envolverá em ato político no dia 25 de fevereiro e destaca que em comparecer a alguma manifestação estará participando com o próprio RGCPF, não representando a posição oficial da torcida independente. A Gaviões da Fiel também nega qualquer chamado ou pronunciamento convocando para manifestações. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, não perca essa oportunidade e se inscreva agora para acompanhar todas as notícias e novidades de tudo o que acontece no Brasil e no mundo.